Olá, me chamo Márcia André Martins, sou professor do Departamento de Matemática da Unicentro, estou responsável pela disciplina Matemática para Administradores, no curso de Administração Pública Bacharelado, no ano 2021. Esta disciplina, ela contempla 60 horas de formação, né, a emenda é composta basicamente por estes conteúdos, conceitos introdutórios em que se refere à teoria dos conjuntos, os conjuntos numéricos e a representação por meio de sistemas de coordenadas cartesianas, as matrizes e os sistemas, em um contexto aplicado e com algumas reflexões teóricas e também a respeito de propriedades operatórias, também são abordados os temas funções, limites e derivadas. Ao final, né, também são exploradas algumas aplicações no contexto da administração, no que diz respeito a esses conteúdos. O objetivo básico da disciplina, objetivo geral, é compreender as ideias e conceitos matemáticos em contextos administrativos, descrever relações entre grandezas, representar resultados inerentes ao emprego de métodos quantitativos e, neste sentido, é imprescindível, né, a organização, a leitura de todo o material, o contato com os tutores para o esclarecimento de dúvidas e teremos também os encontros, né, online em que nós estaremos discutindo a respeito destes conteúdos. Desejo a todos um bom bom percurso formativo, né, uma boa disciplina, bons estudos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.